Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, Srs. e Srs. Membros do Governo, caras e caros Deputados, caros Conselhos nas Galerias, muito boa tarde. Que palavra que resume estes primeiros 43 dias deste Governo é 43 dias desde a tomada de posse, demissões. O Governo demitiu a Provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e a sua Administração, o Governo demitiu ou levou à demissão o Diretor Executivo do SNS e a sua equipa, demitiu o Diretor Nacional da PSP, o Governo demitiu o Presidente da Administração da Museus e Monumentos de Portugal. Muitas demissões sem se perceber o porquê, sem se perceber que políticas querem o Governo de facto ou se querem apenas trocar os dirigentes da Administração Pública por pessoas da vossa confiança. É que isto gera uma instabilidade de que o país de todos não precisa. Além das demissões, vemos também muito poucas soluções. O Governo apresentou apenas duas propostas de lei neste Parlamento. Já aqui discutimos uma delas, sobre o IRS, que como não tinha condições de ser aprovada, baixou a Comissão sem votação. E esta falta de condições repetiu-se noutros episódios, seja com os ex-descutos, seja com a Habitação e até com a própria eleição do Presidente da Assembleia da República. Isto acontece porque o Governo e o PSD se comportam como se tivesse uma maioria absoluta que os portugueses não vos deram. No fundo, na verdade é um Governo de minoria absoluta que comporta-se com toda a arrogância de uma maioria absoluta sem depois ter o apoio parlamentar que o sustente. Sr. Primeiro-Ministro, o país assiste preocupado deste início de mandato, lidera um Governo e um partido que parece que continuam em campanha eleitoral, sem um rumo para o país e que têm sido responsáveis por um clima de instabilidade. Tem sido um Governo de muitas demissões e de poucas soluções. Sr. Primeiro-Ministro, então a nossa primeira pergunta é se vamos assistir a mais demissões e mais exonerações nos próximos tempos ou se devemos de facto conseguir dialogar para construir soluções que o país precisa para este futuro próximo. Obrigada.